É possível calcular o produto de A com B, mas não de C com A? Vamos analisar. Quando falamos em produto, o aluno tem que lembrar do seguinte, né? Vamos lá. Só é possível calcular o produto entre duas matrizes quando o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Então, você só pode calcular nessa situação. Quando o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Então, vamos lá. Primeiro produto, vamos ver se é possível. A vezes B. Matriz A é uma matriz 2 por 3. E a matriz B é uma matriz 3 por 3. É possível esse produto? Sim, é possível. Por quê? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, A vezes B é possível, né? Vou colocar aqui. Sim, é possível. Agora, vamos ver. Ele está falando aqui, mas não o produto de C vezes A. Vamos verificar se é o Cesp NB. Vamos ver se não é possível C vezes A. O C é uma matriz 3 por 2. O A é uma matriz 2 por 3. É possível esse produto? Sim. Por quê? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, esse item está errado. Por que está errado? Porque ele está falando que não, né? C vezes A não é possível. É. C vezes A é possível. Então, família, os dois itens estariam errados, né? Só propriedade aqui. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do SESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, sem lero-lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até o C aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então, é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje, você está levando tudo isso, não por R$ 2.056, mas sim por apenas R$ 12 de R$ 40,98 ou R$ 3,97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. O primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto, um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.